Música Agora eu estou na empresa Cheirinho Ambientes O fornecedor é ideal para carro, casa, roupas e loja Telefone para contato, anota aí DDD 819-8544-0062 Ao lado aí tem o Instagram E agora vem comigo aí que eu vou mostrar a localização dele aqui no Moda Center Olha só pessoal, esse fornecedor, esse fabricante, ele fica aqui na Rua N Tá certo? E vou mostrar aqui como vocês fazem para chegar lá Se chegar aqui no Moda Center, lembra, olha para cima que tem as placas que indicam as cores do setor Esse fornecedor fica aqui, olha só Você vai aqui direto, é bem fácil você localizar ele Eu estou mostrando assim porque tem gente que vem aqui e fica perdido E aqui você seguindo passo a passo como você faz para chegar É bem fácil, todos os boxes aqui no Moda Center, olha só Eles são enumerados nas laterais, olha só Esse daqui é o Box 42 na Rua N E o dele é aqui do outro lado, olha só No Box 43 Rua N, Box 43, olha só Aqui eu estou agora na empresa Cheirinhos Ambientes Que trabalha aí com cheirinhos, a gente vai conhecer agora um pouco mais Aqui é meu amigo aqui, olha só Doutor Cláudio, não é isso Cláudio? Tudo bom? Isso, tudo bem Tudo bom? Quanto tempo você trabalha com isso Cláudio? Mais de 10 anos já Olha só, mais de 10 anos que ele trabalha aí pessoal Com cheirinho, eu estou mostrando aqui um pouco do rosto dele Porque é ele mesmo que fica, né Cláudio? Com a parte do atendimento, né? Para atendiar assim Fabricação Fabricação também pessoal, isso é bom e importante aí E vamos conhecer agora um pouco da mercadoria do Cláudio aí 3, 2, 1, vamos lá Nós temos o Roupa Nova de 100ml Que custa 15 reais no varejo Nós temos também o Cascas e Folhas Ele serve para ambiente e para lojas O Boutique Boutique de 500ml Ele é muito bem vendido O Marroir Que é uma mistura de Amoras com Pitanga Esse é top de linha Temos também o Morango O Morango é o cheiro da peça de lingerie Peças íntimas Aí, coisa boa E temos também aqui um top de linha que é o Carme Steff Carme Steff, esse eu gostei de nome De grife mesmo, né? E o campeão de vendas de todos aqui é o Roupa Nova Roupa Nova E todos eles são anti-mofo Mas o Roupa Nova é o que fixa mais E é o mais vendido É o produto mais procurado hoje aqui Na cheirinho de ambiente, ok? Aí está a partir de quanto aí, meu amigo? Repita aí, por favor Esse pequenininho Eu tenho o Roupa Nova pequeno de 100ml A partir de 15 reais no varejo No atacado a gente ajeita aqui o preço para você Se você quer ser um revendedor De cheirinho de ambiente Boa E o Roupa Nova de 500ml Ele custa 50 reais 500ml Temos o de 1 litro Que custa 90 reais Quanto maior a quantidade, baixo o preço Boa, seu usuário Show de bola Ok Aí a sua mãe de entrega Fala um pouco A partir de quanto você envia? Nós entregamos Do 500ml Até uma peça entregamos Na excursão E o de 100ml Como é muito pequeno Na caixinha só cabe no mínimo 5 unidades Ah, já vai na caixinha já, né Caldo? Já na caixinha, bem embaladinho Tô organizadinho 5 unidades do de 100ml Entregamos na sua excursão E o de 500ml Entregamos 1 unidade Ok? Boa Show de bola Olha só Agora eu estou aqui com um dos clientes Que veio comprar aqui com a gente Deixa eu mostrar aqui um pouco Olha só Já tá com o carrinho cheio aí Tá certo? Vamos falar aqui com ele Tudo bom, amigo? Como é o seu nome? Giliard Como é? Giliard Giliard Só lembra daquele cantor, né? Giliard Seu pai e sua mãe deviam ser fã dele, né? Aí me fala aí Giliard Você é de que estado? Da Bahia Uma cidade chamada Chique-Chique Olha só Da Bahia Cidade Chique-Chique É chique mesmo Giliard Me fala aí Você veio comprar pra revender Ou pra uso pessoal? Como é? Eu fui comprar pra revender Pra revender Há quanto tempo você trabalha com isso, Giliard? Rapaz, eu trabalho desde uns 12 anos Fazendo compra em Santa Cruz Caramba aí, pessoal Então que antes era lá no centro Agora tem o Moda Center Outra estrutura, né, meu amigo? Que bom, olha Que a gente pegou Giliard, né? Que é uma pessoa que tá dentro da antiga Lá do Moda Center Que era aquele meio de feira Churria, se desmolhava todo Hoje em dia, pessoal Ele só tem essa estrutura toda aí Tá certo que vocês veem aí no vídeo Eu quero agradecer a... Meu amigo Giliard aí pela presença Mandar um abraço aí pra todo o pessoal da Bahia É isso E... Faça como ele aí, né? Vim conhecer aqui a nossa estrutura Aqui no Moda Center Lembrando aí que esse vídeo aí É um patrocínio aí do canal Santa Cruz Espeira Digital Que a gente tá ajudando pessoas como o Giliard, né? A vir comprar, olha só Nos melhores fornecedores E... Quero mais uma vez agradecer a presença dele aí Giliard, quer mandar um abraço pra mamãe Pro papai Mandar um abraço pra minha família Pra minha esposa Pra seus filhos Minha mãe e meu pai Lá na Bahia Aí, pessoal Tá vendo? Muito bem Giliard, muito obrigado aí pela presença E até o próximo vídeo, meu amigo Valeu Valeu Então aí, pessoal Olha só Vocês viram aí, né? Nosso amigo Claudio aí Falou um pouco aí dos produtos dele E agora vamos conhecer mais um pouco aí a fundo, né? Pra quem chegou aí agora, né? Olha só Aqui vocês vão tá comprando aí produtos cheiro ambientes Olha só Esse daqui é o 500ml É o cheirinho morango, tá certo? Que é aquele cheiro pra peças lingerie Esse é o de 500ml E ele fica de 50 reais no atacado Tá certo, meninas? Mas aí também ele trabalha com ele menor Quanto maior, esse daqui é o de 100ml E a gente também trabalha de 1 litro O de 100ml, olha só Fica de 15 reais no atacado Esse é o cheirinho morango E é pra peças lingerie, tá certo? Ele também trabalha com cheiros aí pra ambientes Casa, loja, roupas Esse daqui é o morango Olha só Tem todo o telefone aí pra contato Aí a gente vai falar mais um pouco pra contato Olha só Aí também tem o Carmen Steff também, pessoal Que é o recorde de venda E são preços aí bem acessíveis Que dá pra você começar a empreender Você quer trabalhar com cheirinho ambiente Ou pra você que quer Dar aquele cheirinho gostoso aí na sua loja Aqui o cheiros ambiente Olha só O pequenininho, 100ml Fica de 15 reais no atacado O de 500ml fica de 50 reais no atacado E tem o de 1 litro também, olha só O de 1 litro fica 90 reais no atacado Aí são vários aromas Deixa eu falar um pouco aqui pra vocês Tem o cheirinho de roupa Nova boutique Olha só E ele tem toda a preocupação em preparar aqui a mercadoria dele Olha só Todos eles vão bem embaladinho aí, tá certo? Olha só E aqui eles vão assim na caixa, pessoal Como ele é fabricante mesmo Deixa eu mostrar aqui um pouco Seu pedido vai todo assim bem organizado Esse doutor Claudio mesmo que fabrica aí, tá certo? Ele trabalha com esse produto, né? E ele vai estar enviando aí pra vocês, olha só Pra todo o Brasil através de excursões e transportadora Que vem aqui no Moda Center Ele também trabalha com ele assim também, ó Tá vendo? E você aperta aqui o spray, né? E aí Fica o cheiro ambiente Pra vocês adquirirem algum desses produtos aí Que vocês viram aqui agora É o cheirinho ambiente Você vai entrar em contato pelo nosso Contato que eu vou estar deixando aí já já Olha só Eu vou falar aqui alguns aromas que ele trabalha Ele trabalha com mais de 25 aromas Ele trabalha com o cheirinho ambiente aí Que é o... É pra nova loja boteca Que é aquele cheiro de roupa nova, né? Cheiro de roupa nova que é pra loja boteca Trabalha no cheiro... Cheiro pra carro também É cheiro bambô, tá certo? Cheiro renascença Aí... São várias opções aí Tem o cheirinho morango que vocês viram aí Que é o campeão de venda E tem o carminho estento Olha só que detalhe importante Se você quiser pra revender também A gente fabrica com a sua logomarca, tá certo? Você manda pra gente, né? A logomarca E todos os seus pedidos Saem por encomenda Com a sua logomarca Bem bonitinha, tá certo? Aqui o Claudio, né? Que é o fornecedor Ele tá arrumando ali as peças Ele trabalha com o padrão de qualidade E aí, meninas Há mais de 10 anos ele trabalha com esse segmento Que é o cheirinho pra ambiente E você não tá comprando aí a mercadoria dele Na maior transparência e segurança Pra você adquirir alguma delas Você vai comprar por esse telefone aqui Olha só Olha só, telefone pra contato aí De Claudio DDD 819-8544-0062 E ao lado aí tem o Instagram E aí você que chegou aí agora Olha só Dá uma pausada aí no vídeo Bem direitinho Pra você anotar Toda essa informação, né? Do contato desse fornecedor E é difícil você encontrar Um fabricante de cheirinho Eu encontrei aqui Nosso amigo Claudio Telefone pra contato aí Repite aí DDD 819-8544-0062 E tem o Instagram também aí abaixo No começo do vídeo Eu mostrei como vocês fazem Pra chegar aqui no nosso ponto físico Fica no setor azul Rua N, Box 43 E esses cheirinhos ambientes aí São ideal pra carro Casa Roupa E lojas, tá ok? Então aí Faça seus pedidos Que a gente envia aí Olha só Pra todo o Brasil A sua mercadoria vai Nesse padrão aqui Olha só Toda embaladinha E lembrando aí Que se você preferir também A gente fabrica Com a sua marca Tá certo? Aí vai chegar aí Com o seu rótulo aí Pra sua loja Pra seu ambiente Tá certo? Pra ficar com alto padrão De qualidade São cheirinhos aí A partir de 15 reais No atacado E a gente envia aí Olha só Pra todo o Brasil Através de excursões De transportadora Pedido no mínimo aí A partir de 10 unidades Tá certo? Forma de pagamento Você pode pagar via Pix PicPay PagBank Viu? Toda as forma de pagamento aí E seu produto Chega aí no conforto Da sua casa Tá certo? Deixa eu mostrar aqui Mais um pouco da loja dele Olha só Faça seus pedidos aí Meninos Que a gente manda aí Pra todo o Brasil Se tiver alguma dúvida aí Deixa nos comentários Que a gente vai estar Respondendo vocês Ou fale diretamente aí Com o Claudio Foi o rapaz Que apresentou aí A loja dele Tá certo? Telefone pra contato Mais uma vez Pra dar aquela reforçada Olha só Anota aí É o DDD 81985440062 Viu? Tem o Instagram também ao lado Deve ser que chegou agora Dê uma pausada aí no vídeo Anota essas informações direitinho Pra você não perder Esse contato Desse fornecedor Desse fabricante Tá ok? E A gente finaliza por aqui Olha só Quero agradecer mais uma vez A presença do meu amigo Claudio aí Que trabalha com um ótimo produto De qualidade Claudio Obrigados aí Boas vendas Então aí o pessoal que entrar em contato com você Claudio Só pra gente finalizar Entra em contato diretamente com você Diretamente comigo Então pessoal Olha só Aí o rosto dele aí Mostrando a cara aí na transparência Ele que faz a partir do atendimento Fabrica aí Olha só Pra todo o Brasil E envia sua mercadoria Claudio Muito obrigado aí Até a próxima Tchau tchau